Olá, boa tarde! Meu nome é Eliane, sou de Joinville, Santa Catarina, e estou aqui na praia de São Francisco do Sul, praia do Ervino. Aproveitar esse local lindo aqui, né, pra fazer exercício, pra poder praticar os exercícios que eu aprendi. Quero agradecer à doutora Tatiane, pela última aula, né, no último vídeo que a gente assistiu, por todas as melhoras da minha visão, né, estou bem feliz com o resultado que eu tenho tido, e ainda não alcancei o meu total objetivo, que é ficar 100% sem o óculos, né, mas até então eu ficava o dia inteiro ou de lente ou de óculos, e no momento eu estou sem nenhum dos dois, e isso pra mim é uma grande vitória, consegui ótimos resultados, né, fazendo os testes, já fiz três vezes, né, o teste pra ver, a diferença sempre dá de dois graus, um grau, um grau e meio, dois graus, tanto pra perto quanto pra longe, e aos poucos eu vou conseguindo chegar lá, né. Eu só preciso usar óculos agora no momento pra ler, pra ler letras pequenas, dependendo do dia eu consigo ler as coisas do celular, sem precisar usar, isso pra mim é uma grande vitória. Quero agradecer muito, doutora, pelo seu curso, né, e o meu marido me deu o total apoio, e a minha família também tá vendo a diferença, né, na minha visão, também estão se interessando em procurar o curso, e só gratidão, gratidão por estar aqui, nesse local lindo, nessa praia aqui maravilhosa, né, desfrutando aqui, sem precisar estar usando óculos de sol, ou, né, sem precisar estar usando de proteção, de solar nenhuma, né. Adoro fazer o sunning, não fico um dia sem fazer, quer dizer, só nos dias de chuva, né. Mas, é isso aí. Muito obrigado, e até uma próxima. Valeu a toda a turma Olhos de Águia. Um abraço.